Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos no gabinete do comandante do terceiro BPM, Tandante Carolina Rubens, para saber as informações do plantão policial nas últimas 24 horas. Bom dia comandante, manhã de quinta-feira, quais as informações que o senhor tem das últimas horas do plantão da PM? Bom dia, até mesmo. Bom dia a todos que curtem o Portal JC 24 Horas. Já desejando a todos um ótimo dia. Por volta ontem das 13 horas e 20 minutos, nós registramos o furto a uma residência. Segundo informações do senhor Ari Moreira da Ixaga, residente da rua Félix Pacheco, nº 1074, ali no bairro Manguinha, que ele é esposo da professora Yara. Segundo informações dele, o indivíduo pulou o muro da sua residência, quebrou a janela e subtraiu o seu relógio. A vítima ainda segurou o indivíduo, mas o mesmo conseguiu fugir. Trata-se de um menor de idade, mas conhecido da polícia como Pulguinha. Já é o terceiro delito praticado pelo Pulguinha em oito dias. Na segunda-feira, eu estive conversando com a doutora Nayama, na central de flagrantes, sobre um outro problema. Quando nós estávamos lá, o Pulguinha já se encontrava apreendido em uma das celas da central de flagrantes. Fui lá conversar com ele, orientar, para que ele pudesse mudar o seu comportamento e sair do mundo do crime. Mas, infelizmente, já teve, depois dessa saída, teve lá dois delitos. Um, nessa semana, praticado no bairro de Sambaíba, contra uma senhora em uma residência, subtraindo alguns pertences. Fizemos diligência, não conseguimos capturá-lo. Ontem, novamente, a ação do Pulguinha em uma residência, desta feita aí na residência do seu Ari, ali no bairro Manguinha, subtraindo o seu relógio. Infelizmente, ele não teve a mesma sorte no bairro Sambaíba. Ele foi preso e apreendido aí pela guardição 302, que se encontrava na área. Quando fazia diligências pelo bairro Manguinha, localizou o suspeito e fez a apreensão dele. Apesar de ser menor, ele foi conduzido para a central de flagrantes. Agora deverá ser ouvido aí pela delegada doutora Nayane e depois encaminhado aí para o juízo da infância e da juventude. Esperemos, nessa feita, que o juiz possa determinar a internação provisória do Pulguinha. Haja visto aí que várias famílias estão sendo vítimas da ação desse indivíduo menor de idade. Comandante, isso confirma o que a gente sempre diz é que Floriano não tem muitos causadores de problemas. Tem poucos causando muitos problemas. Com certeza. Essa é a ideia. Nós sabemos, identificamos a grande maioria dos causadores de delitos aqui na cidade de Floriano e é um ciclo vicioso. Vai para a vereda, retorna, pratica o delito. Vai para a vereda, retorna, pratica mais delito. Ou então, quando é menor, vai para o 100. Quando tem a internação, pratica o delito no retorno. E aqui na cidade de Floriano, quando não é internado, continua praticando os delitos. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso. É como um cachorro querendo morder o rabo. É difícil, mas vamos continuar combatendo com a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação. Queria parabenizar aos policiais unitários que fazem aqui o terceiro batalhão por essa dedicação no seu serviço. Apesar de prender e, às vezes, ficar prestando seu depoimento na central de flagrantes e o menor já está liberado no dia seguinte, não tem problema. Vamos continuar, sim, fazendo o nosso trabalho. Quantas vezes for necessário prender e aprender menor, nós vamos continuar o nosso trabalho.